Essa música é uma homenagem para as mulheres aí, viu? Alô mulherada, pra vocês. Dizem que o homem tem o instinto animal. Só sei dizer que o homem que ama uma mulher não cai, não trai o seu amor. Fica pra de bobo e de caçador é caça, é assim que eu sou. Homem pra ser homem não precisa provar que é homem conquistando um harem. Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem. Sonha teus sonhos. Nem ter o dom de apaixonar, não ter vergonha de falar que é louco por ela. Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela. Não tem segredos do amor, não tem mistério a paixão. Quem ama de verdade sabe que tudo um do outro é coração. Não tem segredos do amor, não tem mistério a paixão. De uma costela por gerar um ser original. Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela. Esse instinto animal. Homem pra ser homem não precisa provar que é homem conquistando um harem. Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem. Sonha teus sonhos. Nem ter o dom de apaixonar, não ter vergonha de falar que é louco por ela. Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela. Não tem segredos do amor, não tem mistério a paixão. Quem ama de verdade sabe que tudo um do outro é coração. Não tem segredos do amor, não tem mistério a paixão. De uma costela por gerar um ser original. Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela. Esse instinto animal. Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela. Esse instinto animal. Para vocês. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto